Novena em honra a São Jorge Graça e paz a você meu irmão e minha irmã em Cristo. São Jorge, foi um homem, que em nome de Jesus Cristo, pelo poder da cruz, viveu o bom combate da fé. Sua festa litúrgica é celebrada no dia 23 de abril. É com muita devoção e fé, que iniciamos o quarto dia da novena em honra a São Jorge. Estamos reunidos na presença de Deus que é Pai, Filho, Espírito Santo, Amém. Meditação do quarto dia Chama-se tentação ou provação, o momento de escolha de nossa vontade, diante do mal que podemos praticar. É o momento precioso, em que dizemos sim ao bem, e não ao pecado. Nem sempre seguimos o bom caminho. Nesses momentos é importante para o cristão, invocar a força e a luz de Deus por meio da oração, e mais ainda, evitar toda ocasião que possa levá-lo a ser tentado para o mal. A tentação não nos mancha, por mais persistente que seja, a menos que demos nosso consentimento. São Jorge foi tentado pelo demônio, a trocar o seu amor a Cristo por bens materiais, e resistiu a todos eles. Muita gente também é tentada a deixar para amanhã, aquilo que a voz de Deus lhe fala no coração, o perdão de uma ofensa, a busca do perdão de Deus no sacramento da confissão, a correção de um defeito ou vício, a tentativa de voltar a ser mais assíduo na religião. São Jorge é exemplo de prontidão, em ouvir a voz de Deus no interior. Certamente ele rezou muitas vezes, pai, não me deixeis cair na tentação, mas livrai-me do mal, amém. Oração a São Jorge Glorioso São Jorge, valoroso soldado de Cristo, que mataste o dragão, ouvi meu apelo, e apresentai minha prece ao Senhor Deus, Todo-Poderoso. Confiante em vossos méritos, e em vosso poder, eu vos peço, intrépido São Jorge, a vossa proteção, abrindo meus caminhos, apleinando minhas estradas, afastando obstáculos aos meus passos. De noite ou de dia, não me falteis com vosso socorro, e vossa assistência. Considerai minha aflição, e vinde em meu socorro. Apresente agora seu pedido para esta novena. Dá-me coragem e esperança, fortalecei minha fé, e auxiliai-me nesta necessidade. Com o poder de Deus, de Jesus Cristo, e do Divino Espírito Santo, amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos, a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Assim como era no princípio, agora e sempre, amém. Reze também o poderoso Terço de São Jorge, ficará disponível no final do vídeo. Finalizamos assim, o quarto dia da novena em honra a São Jorge, que ele nos ajude em nossas batalhas da vida. O Senhor esteja convosco, ele está no meio de nós. Por intercessão de São Jorge, desça sobre nós e as nossas famílias, a bênção de Deus, Pai, Filho, Espírito Santo, amém. Fique sob a proteção de São Jorge.